Vamos falar um pouquinho no programa sobre um clássico que tem muitos e muitos fãs, meu querido Felipe Campos. O 007. Maravilhoso. Existem fortes rumores de quem vai substituir o Daniel Craig na franquia. E quem tem esse nome pra contar pra gente é a nossa Miri Spritzer, direto dos Estados Unidos. Tudo bem, Mi? Quem que é esse nome que vai substituir o Daniel? Olha só. Bom dia, bom dia, pessoal. É muita luz nesse morning show. O nome que vai substituir é um nome talvez não muito conhecido, que até é bem linkado à marca 007, né? O nome é Aaron Taylor Johnson, que vocês podem conhecer do Bullet Train, que é esse filme recente que saiu com o Brad Pitt, que tá na Netflix. Mas assim, é o nome que mais vem aparecendo, mas claro que tem outros nomes aí na corrida. Temos aí Lucienne Love is Count, que tá em Emily in Paris, ele é o namorado britânico da Emily in Paris. René Jean Page, que é o duque de Bridgerton. E esses são os principais nomes que estão na corrida. Também é importante destacar que ainda temos Harry Cavill, o Superman, Tom Hiddleston, que faz o Loki, e Sam Heughan, da série Outlander. Mas esses três últimos nomes talvez já estão sendo cortados, porque os produtores estão procurando que esse James Bond seja um pouco mais novo, ali na casa dos 30 e não na casa dos 40. Um outro candidato forte era o Idris Elba, de Luther, que como já tá com 50, também já se colocou fora dessa corrida. Ele falou que ele vai focar no agente secreto que ele faz. Então, os rumores, o que a gente tá vendo, que provavelmente vai ser anunciado nos próximos meses ou nas próximas semanas, é Aaron Taylor Johnson. Muito bem, Mi. Obrigado pelas suas informações. A Mi atualizando um pouquinho sobre esse novo 007. Maravilhoso. Que promete. Maravilhoso. Mas o último filme foi maravilhoso. Engraçado, Indiana Jones tá botando 007, né? Tá tendo realmente um remember. É o sucesso da criatividade mundial. A criatividade não tem mais o que fazer, né?